Vou usar a questão da hipoglicemia para a gente ver essa questão da impotência. É a questão da impotência. Você vê, quando você tem uma crise de hipoglicemia, você fica tão impotente que por você mesmo você não sai dela. Você precisa de uma ação de terceiros para que eles venham e põe ali, colocou um pouquinho de carboidrato para você, em questão de minutos, já melhora. Agora, vamos lá. O que você pode fazer com relação a quando tem um pico de pensamento que produz medo? O que você pode pôr ali que para, entendeu? Então, você vê, a hipoglicemia você ainda consegue resolver. Agora, o que você pode pôr na hora que dá aquele pico, aquela carga forte de pensamento que você não está escolhendo vir, como você não escolheu vir a hipoglicemia, a crise da hipoglicemia, certo? O que você pode fazer quando tem uma crise do pensamento? Nada. De identificação, porque a crise, a crise, ela é identificada com isso. A gente está sozinha e morre, Nelson. Se a pessoa está sozinha, acho que morre. Vê bem, eu estava lendo sobre isso e o que os médicos estão falando. Que a pessoa que tem esse problema, ela tem que estar prestando atenção nos sintomas. Então, se ela prestar atenção nos sintomas, ela vai perceber, se ela medir, ela vai perceber, ela pode se alimentar, lhe usar e controlar essa questão. Eu vejo que a questão do pensamento é a mesma coisa. O máximo que a gente pode fazer é observar o pico que está surgindo. Mas, vê, precisaria surgir a cura. A cura. Tanto para a questão da hipoglicemia cancelarão, como para a questão do pensamento. Agora, o que por isso... O pensamento que é triste, que não sai, a gente quer tirar ele da casa. Porque você vê, ó... Quer tirar... Eu falo que é aqui. Não sei se é aqui, né? Que é as temporadas, né? É. Então. Veja como que o pensamento, essa mente não lúcida, ela pega até as manifestações que ocorrem no organismo e produz um problema mental. Não, mas não, problema mental. Com aquele problema físico. E se a pessoa não observar isso, esse próprio problema mental que desequilibra ela, desequilibra todo o organismo dela também. O que pode dar mais acesso à manifestação dessas ideias. É por isso que eu fico ruim daquele jeito. Então a gente tem... Porque se você for olhar, a hipoglicemia também é emocional. É emocional. Tá? Então a gente vai chegar sempre no mesmo ponto. O que poderia trazer uma forma de clareza mental para que a gente pudesse lidar com todos os problemas, inclusive os problemas, o desgaste do corpo físico, que o corpo físico vai desgastando e não tem como você deter isso. Como é que a gente poderia ter uma clareza, uma mente tão clara, que inclusive olhasse para a própria questão do fato da morte, que todos nós vamos ter que passar pela questão da morte física, com uma quietude, com paz, sem medo. Não, porque dizem que a pessoa que morre e não fica naquele apego na vida, dizem que ela não sofre tanto. É, pois é. Dizem-nos feio mesmo. Então, a questão é eu e você. É. A questão é você, nós temos medo. Nós temos medo, né? Se você for parar por lá, é sempre o pensamento. E é ele? É o pensamento, é a qualidade do que você está pensando de acordo com cada ocorrência que está tendo no dia. É do limite muito, né? É a própria ilusão que o pensamento está criando. E se a gente não conseguir perceber que aquilo é uma ilusão, aquilo não está ocorrendo aqui e agora, é só uma projeção não solicitada da mente, não tem como você não estar desequilibrado. É, eu acho que a coisa diz que desequilibra, né, Nelson? Pois é. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.